Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Pastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre sustentabilidade nos negócios. Estratégia de planejamento e implementação de um conjunto de ações com foco no crescimento de longo prazo, com práticas sustentáveis na produção e nos serviços. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultora. Olá, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nosso convidado de hoje tem experiência nas áreas de gestão, qualidade, produtividade, competitividade, inovação e sustentabilidade, com passagem pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul e também de Porto Alegre. Presidente do Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade, diretor, presidente do Movimento Brasil Competitivo, secretário executivo e idealizador do Programa de Qualidade da Administração Pública do Rio Grande do Sul, entre tantos outros. bem-vindo ao programa, empresário Fernando Matos. Boa tarde. Fernando, eu queria começar perguntando assim, basicamente, como garantir a sustentabilidade dos negócios neste momento de grandes mudanças? Eu acho, Sérgio, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, generoso convite, para a gente conversar um pouco sobre um assunto que cada vez se torna mais relevante, tanto para os indivíduos, de forma de atualizar a sua percepção sobre as grandes mudanças que estão acontecendo, quanto das empresas que necessitam sobreviver, necessitam construir mecanismos de demonstrar e comprovar que elas estão up to date com o que está acontecendo no mundo de tecnologia e no mundo de gestão. Em segundo lugar, eu queria já fazer um disclaimer inicial. Quer dizer, como esse assunto é muito amplo, muito complexo, eu vou reduzir muito as coisas, portanto, aqueles que estão acompanhando sabem que a gente tem que respeitar um pouco aí a agenda de vocês, o tempo. Então, eu já faço um disclaimer dizendo o seguinte, eu vou fazer grandes pulos para tentar explicar uma coisa coisa que é razoavelmente simples, mas quando olhada com profundidade, ela tem uma dimensão extraordinária. A pergunta é, bom, o que é sustentabilidade? Como é que eu me comporto num mundo que tem exigências mais complexas, mais fortes, mais imediatas, para que você como indivíduo e você como CEO de uma empresa responda às demandas da sociedade? Então, nós estamos falando em demandas da sociedade, nós estamos falando em transação geracional, nossos filhos não pensam como nós, não consomem o que a gente consome e acham muito estranho alguns dos hábitos que nós temos, inclusive ter carro, por exemplo, eles acham estranho ter carro, né? Hoje em dia eles já não dão tanto valor para o transporte individual com aquelas características que foi da nossa geração. Então, eu queria começar fazendo um paralelo entre três dimensões. A dimensão individual, a dimensão empresarial, grupos de pessoas formados em organizações e empresas, e a dimensão planetária, que é, no fundo, o que leva a gente a ter preocupação com sustentabilidade. A primeira questão importante é a seguinte, nós estamos aqui, quatro pessoas, vocês e membro da equipe de vocês, e todos nós, quatro, provavelmente temos coisas muito sofisticadas, que para nós são simples, nós temos celular, provavelmente a gente tem algum veículo, automóvel, patinete, ou seja o que for, provavelmente nós vivemos em uma casa que tem conforto, aqui tem ar-condicionado, aqui tem iluminação elétrica, todos nós usamos roupas que tem tecido, tem fábrica, tem tinta, nós estamos em um ambiente que tem mesa, cadeira, metal, madeira. Nós temos um padrão de consumo que é absolutamente confortável, mas ele é absolutamente inadequado para que todos tenham esse mesmo padrão. Se todas as pessoas da Terra tivessem esse mesmo padrão, nós precisaríamos de sete terras para ter madeira, aço, carbono, hidrogênio, oxigênio, e seja o que for. Portanto, a gente construiu, pela nossa própria natureza, que eu ainda falava do indivíduo, eu vou explicar isso, a gente construiu um mundo que é muito bom para algumas pessoas, mas não é muito bom para todas as pessoas. Porque esse nível de sofisticação de consumo e essa quantidade de energia que a gente precisa produzir para manter a nossa qualidade de vida e o tipo de alimentação e o tipo de energia que a gente precisa, ele é totalmente inadequado se nós pensarmos em oito bilhões de pessoas. Então, tem um problema aqui, que não é um problema simples, é um problema na nossa natureza individual, que é cada vez ter melhores condições de vida, e condição de vida necessariamente é ter menos trabalho, mais conforto, e o total da população ter qualidade de vida em algum momento que a gente pretende que ocorra. Se a gente pegar uma boa referência sobre a questão individual, é o livro do Aráid, o Sapiens. O Sapiens tem algumas boas dicas, muitas, mas tem algumas extraordinárias, sobre a natureza humana. Todo o nosso desenvolvimento, ele é baseado num princípio básico da nossa natureza humana. Nossa natureza humana é melhorar o nosso conforto. Melhorando o nosso conforto significa que eu vou ter mais resultado com menos energia consumida, menos energia individual, pessoal. Foi isso que fez o homem descobrir diversas coisas. Quando ele tinha que enfrentar os animais, ou os outros homens, os outros hominídeos, ele descobriu que, se ele pegasse um bastão, ele faria o braço dele ter uma dimensão maior, o que faria ele ter mais vantagem competitiva, e ele poderia vencer uma batalha. E, se ele atirasse alguma coisa, ele poderia ficar mais longe, não correria mais risco. E, se ele criasse uma lança, há pouco se falou ali de flecha, se ele atirasse um projétil à distância, ele poderia combater melhor, caçar melhor. E houve um desenvolvimento tecnológico desde o nascimento da espécie. A espécie só é... Nós só somos o que somos, porque os primeiros hominídeos da nossa espécie fizeram inovações extraordinárias, desde o início. E passaram por momentos que fizeram ele diferente dos outros bichos. Os animais, de forma geral, eles têm uma natureza objetiva. As coisas são o que são, e ele não se preocupa com o futuro, ele não reflete sobre o passado, ele não tem uma natureza subjetiva, é uma natureza objetiva. Estou com fome, vou comer. Estou com sono, vou dormir. Preciso de abrigo, vou... E ele para por aí. Mas o ser humano fez uma trajetória um pouquinho diferente, porque o ser humano descobriu que se ele comesse carne, de alguma forma, a proteína animal cozida fazia absorver mais e o cérebro cresceu, e esse cérebro é um cérebro totalmente diferente dos outros. E esse indivíduo que surge dessas transformações no processo de desenvolvimento da espécie, ele fez uma ruptura. E essa ruptura é o seguinte, se eu puder ter menos trabalho, eu vou ter menos trabalho. Eu vou criar uma ferramenta, uma tecnologia, e vou usar o conhecimento, e vou aumentar o meu conhecimento. E o conhecimento é exponencial, e esse conhecimento foi, digamos assim, usado intensamente, e vai ser agora usado mais intensamente com a inteligência artificial. O que aconteceu nesse processo de desenvolvimento humano? Aconteceu um fenômeno muito interessante, que a sociedade foi se organizando. Uma das características do ser humano é que ele criou narrativas, então ele conseguia juntar mais gente sobre uma mesma ideia. Juntando mais gente sobre uma mesma ideia, ele se tornou mais forte, e, portanto, ele, segundo alguns, eliminou as outras espécies, que eram nossos primos, e passou a ser a espécie mais bem-sucedida, se é que eliminar os outros ia ser bem-sucedida, passou a ser a espécie mais bem-sucedida entre os animais. Esse processo vai evoluindo, a população vai crescendo, e os caras que estudavam produtividade, tem um cara muito interessante, que é pouco conhecido, um russo, chama Kontratyev. Esse cara era um pesquisador. E ele se preocupou ainda, lá na Rússia, antes da Revolução Russa, ele se preocupou em estudar a produtividade. Ele viu que, quando fazia um gráfico de produtividade, ela aumentava, ia um apogeu, depois caía, passava por uma depressão, a economia, depois subia em um apogeu, depois caía, passava por uma depressão, e havia ciclos, que ele imaginou que eram ciclos de 50 anos, que se chamou depois ciclos longos de Kontratyev. Eu vou pegar os últimos aqui, só para a gente ter uma ideia. algodão e máquina-vapor fez a Revolução Industrial. Fez teares, os teares fizeram tecidos, e a gente tinha tecido em abundância, e assim por diante. Logo depois disso, máquina-vapor e aço fizeram uma revolução, porque botaram trilhos, a locomotiva, e houve toda uma modificação da própria geografia, da própria colonização, a marcha para o Oeste, foi o grande parte, porque era um momento em que as ferrovias eram muito fortes. E que geram, cada uma dessas grandes ondas geram enormes externalidades. Para ter ideia, os fusos horários, eles nascem com a ferrovia, porque eu fazia um trilho só, era caro fazer dois, então, quando um trem vinha, o outro não podia estar na linha, eu tinha que sair da linha e para o outro passar, para me andar. Então, todos os desenvolvimentos que ocorrem nesses períodos históricos de alta produtividade são fruto de uma tecnologia, que é a tecnologia que está conduzindo o processo. Então, nós tivemos ferrovia, nós tivemos eletricidade, Guerra das Correntes, lá o Tesla, o Edison, motores elétricos, depois automóveis, antes ainda dos motores elétricos, teve petroquímica, petróleo lá, querosene, depois toda a indústria petroquímica. E a gente vive, desde 1950, por aí, um pouco mais, uma tecnologia que é muito mais acelerada que essas outras. Essas ondas, elas estão sendo comprimidas, ou seja, antes eram 50 anos e elas estão encolhendo cada vez que passam. Computador, processamento de dados, ciência de dados, internet, computação em nuvem, blockchain, inteligência artificial, já é provavelmente a nova onda que vai ser superior a todas essas que estavam ligadas às máquinas, aos computadores como máquinas. Então, ela é uma, ela é, assim, a derivada da quarta ou quinta desse processo e que vai alterar. Até, aproveitando aí, Martina, se você está ouvindo hoje e não está usando inteligência artificial hoje, você já está no passado, você já está atrasado, porque já é uma realidade e seja o que for que você faça, qualquer que seja a sua profissão, você pode fazer muito melhor utilizando inteligência artificial. E é muito simples, é conversar com o computador, dar instruções, perguntar instruções, guiar ele na direção que você quer, quanto mais você souber municiá-lo, melhor ele vai responder às suas demandas. Eu contei essa história do desenvolvimento tecnológico para dizer o seguinte, em todas as épocas, houve tecnologias que foram, assim, pervasivas, celular, uma tecnologia pervasiva, todo mundo tem celular. Tendo o celular, eu posso me comunicar e me comunicando, eu posso gerar trabalho à distância e uma enormidade de outras coisas que são decorrências do celular. O que as empresas, as empresas fazem? As empresas, elas precisam. Os indivíduos querem esse tipo de conforto mais rápido, inicialmente era qualidade, custo e entrega. Se eu tiver qualidade boa, custo baixo, entrega rápido, eu resolvo. Isso foi no tempo da qualidade, depois teve estratégia, depois teve inovação, agora a gente tem sustentabilidade. Então, o que as empresas têm que prestar atenção? As empresas têm que prestar atenção que houve, com a pandemia, se expressou isso muito bem, houve uma série de fatores que alteraram os comportamentos humanos. A pandemia alterou o comportamento do trabalho. Hoje, provavelmente, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, isso aqui não seria nem cogitado. Quer dizer, tem pessoas falando aqui que vai estar gravado, que alguém vai ouvir. Questão geracional, a gente estava falando, a geração de agora, ela é mais preocupada com qualidade de vida, ela quer mais tempo, ela quer ter lazer, ela não se preocupa tanto com algumas coisas, ela quer ter uma sociedade mais humana, ela quer ter menos discriminação, as mulheres querem e têm cada vez mais espaço, não pode ter diferença de gênero, não pode ter preconceito de cor, não pode ter preconceito de orientação sexual. Ou seja, existe um arcabouço inteiro que constrói modelos mentais que vão exigir produtos que estão associados a esse modelo mental. E as tecnologias, elas só têm sucesso se elas se ajustam à necessidade sócio-histórica daquele momento. Eu vou contar uma coisa bem interessante, a primeira vez que eu vi e fiquei muito impactado. A máquina a vapor, ela só começa a ter sucesso lá por 1700 e alguma coisa, mas a máquina, a primeira máquina a vapor inventada, foi inventada por um escravo que chamava Heron, e foi no século II antes de Cristo. E ele levou aquela, era uma esfera com dois furinhos, o vapor saía de um lado, apontava para o outro, criava um momento e ele botava um eixo e se viria e tirava. Ele levou para os religiosos, que eram os principais líderes. E os caras olharam aquele negócio muito interessante, mas não tem utilidade para nós. Por quê? Porque a única coisa que a gente podia fazer com isso era abrir a porta do tempo e a gente tem escravos. Ou seja, a tecnologia, ela tem que responder a uma demanda real da sociedade. Se ela está muito adiantada ou muito atrasada, ela não responde a uma demanda real. Essas tecnologias, elas, uma dessas tecnologias são as tecnologias sociais, as tecnologias gerenciais. E hoje, para que você tenha uma empresa que responda a esse conjunto de necessidades, você tem que ter visão de três dimensões. E, assim como teve movimento de qualidade, movimento de estratégia, movimento de inovação, as dimensões que hoje os principais investidores em novos negócios, em grandes negócios, escolhem é que você tem que ter uma governança, que é o G do SG, uma governança estruturada. Quando ele fala em governança, ele está falando em compliance, ele está falando em igualdade de gênero, ele está falando em inclusão de pessoas que pertencem à minoria, ele está falando até um conselho representativo, ele está falando em ouvir os clientes, mas ouvir também os fornecedores, ouvir a sociedade, ele está falando em que a governança vai cuidar de que a empresa seja uma empresa com responsabilidade socioambiental. A segunda letrinha que aparece nisso, é o E, é do meio ambiente, é invargo. O meio ambiente, eu tenho que respeitar o meio ambiente, eu tenho que entregar para legado para os meus filhos alguma coisa no mínimo igual ao que eu recebi de meus pais. Eu não posso destruir o meio ambiente para gerar uma riqueza que é efêmera, porque depois eu não consigo recuperar o meio ambiente com essa riqueza que eu gerei agora. Então, eu tenho todas as questões ambientais, e hoje, cada vez mais a gente vê, Porto Alegre foi há poucos dias, três ou quatro vezes, há poucos meses, nós tivemos três eventos climáticos, dois bastante intensos e um muito pouco, mas que gerou um impacto enorme para a vida das pessoas. Pessoas que ficaram 38, 42, 72 horas sem energia elétrica, que é um bem, sem água. por quê? Porque houve um evento climático substancial. Então, como é que eu faço com relação ao evento climático, com relação à questão de manter o oceano como um recurso? Hoje em dia, você pesca peixe e eles têm microplástico, já que eles se alimentaram de pequenos pedaços de material petroquímico. E a questão social? A questão social é a dimensão do indivíduo, do ponto de vista do que está trabalhando colaborador. Então, para construir um modelo que seja responsável social e economicamente, antigamente as empresas faziam um relatório. Quem é jornalista sabe que isso foi um mercado muito interessante, fazer o relatório anual da empresa, o relatório socioambiental da empresa. E ali o empresário colocava todas as coisas que ele achava que fazia, as coisas que ele fazia, e às vezes colocava até a coisa que não fazia, mas ele fazia um relatório dizendo, olha, o que a empresa fez de legal, muito legal, muito interessante. Só que esse tempo ele foi perdendo vitalidade, porque hoje já existe norma, hoje já existe formas de avaliar, hoje já existe regras, o Banco Central já tem regras sobre isso, a SUSEP, que cuida de seguros, já tem normas para isso. Todos os eventos que uma empresa se envolver, ela vai poder, ela vai ter que responder juridicamente, vai ter que responder aos seus financiadores, aos seus acionistas. Os fundos, os dois maiores fundos do mundo de investimento em empresas são o BlackRock e o Vanguard. Os dois fundos, hoje em dia, eles só investem em empresas que apresentam seus relatórios socioambientais. E esse relatório socioambiental, ele tem que dizer o que ele fez, como fez, quando fez e por que fez. e os relatórios socioambientais que eram instrumentos de publicidade, hoje, obrigatoriamente, deixam de ser instrumento de publicidade e passam a ser instrumento de gestão, de transparência da gestão. E cada empresa, essa eu acho que talvez seja a coisa mais singular do conceito de SG, cada empresa é uma empresa única. Então, o projeto de responsabilidade socioambiental de uma empresa, ele nunca pode ser igual de uma empresa e de outra, porque cada empresa é uma persona, uma persona jurídica. Então, essa empresa está localizada em uma determinada área física, em um determinado país, em uma região, essa empresa trabalha em um determinado setor da economia, ela tem representatividade em uma comunidade, ela tem impactos de natureza econômica, social e... Portanto, essa persona tem que construir um projeto de responsabilidade socioambiental que seja compatível com os impactos que ela está causando. E a própria ONU, a própria... Ela criou lá os objetivos do desenvolvimento sustentável, mostram de que maneira cada organização e cada pessoa pode contribuir para o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável talvez seja a peça que encaixa esses elementos. Por quê? Porque o desenvolvimento sustentável é um conjunto de regras, de orientações, de metas para impactar positivamente um projeto de sociedade que seja mais sustentável e que permita que mais gente tenha qualidade de vida, mais qualidade de vida, e que isso seja mais permanente, não consumindo recursos atuais e para que não falte para os nossos filhos. Normalmente, as pessoas se preocupam muito, o planeta. Eu fui olhar, provavelmente nós temos mais, se eu não me engano, são 111 milhões de anos, ou bilhões, eu não sei bem. O planeta vai muito bem, obrigado. Nós somos passageiros, efêmeros. Se a gente fizer muita bobagem, o planeta se livrará de nós. E nós vamos desaparecer como espécie. E essa é a grande questão. Então, inicialmente, a gente pensava no cliente, depois a gente pensava nos parceiros, depois pensava nos fornecedores, depois pensava no governo, ia pensando, hoje em dia, as empresas e as pessoas têm que se preocupar com a sustentabilidade, não do planeta, mas da espécie humana nesse planeta. E tudo o que a gente faz impacta. E o projeto de ESG de uma empresa tem que avaliar o que ela faz, quais os impactos, e o que ela deve estar fazendo para reduzir esses impactos. Esse é, basicamente, o roteiro de uma boa estruturação de método para gerir os desafios de ser sustentável na prática e não só no discurso. E, Fernando, seguindo nesse teu raciocínio, como é que a gente vai conseguir conciliar a tecnologia, o avanço tecnológico, com a sustentabilidade? Essa é uma decorrência, digamos assim... Porque não vai parar, o avanço tecnológico não vai parar. O avanço tecnológico vai continuar igual. Eu citei o surgimento da espécie como um avanço. A espécie vai sempre ser inovadora porque é da nossa característica. Nós somos assim. Nós, espécie humana. O desenvolvimento tecnológico vai avançar muito rápido. Vai haver muitas consequências, provavelmente consequências... Uma das consequências que está acontecendo... A gente falou um pouquinho do chat GPT, né? Uma das consequências mais interessantes que nós assistimos hoje, nós, que eu digo, é o pessoal que tem curso superior, que faz atividade aí nas áreas de publicidade, engenharia, direito. Está todo mundo muito preocupado. Por quê? Porque já se sabe que a inteligência artificial, no nível que ela está, ela já responde melhor que os melhores escritórios de direito, que os melhores escritórios de propaganda. Claro que tem que haver intervenção humana. O gratuito ainda não, né? O gratuito ainda não. Ah, que bom, né? O gratuito. O chat GT... O 4, né? O 4.0. Mas o chat GT é o modelo freemium. Sabe o que é o modelo freemium? Eu te dou de graça para tu experimentar. Quando tu vê que é bom, tu começa a me pagar. E o que eu te entrego pagando é melhor que tu recebe de graça. Ele primeiro vicia, né? Se tu comparar o chat GPT, o grátis, e o profissional que tu paga... Já dá medo. Não. É como tu comparar o edifício Malakoff, que foi o primeiro arranha-céu de Porto Alegre, que tinha quatro andares, com o edifício de 30 andares, 50 andares. É absolutamente distinto, né? E, obviamente, a capacidade que tu tem de interagir vai otimizar muito esse processo. Então, a tecnologia vai avançar. Um dos fenômenos do avanço tecnológico é exatamente isso que nós estamos falando. Quando se descobriu a primeira retroescavadeira, quem ficou desempregado? O operador, né? O operador que usava pá e picareta. Sim. E a gente sempre viu, quando criou o primeiro aspirador de pó aí que varre a casa e tal, quem é que ficou desempregado ou perdeu um pedaço do que fazia? Era a pessoa que cuidava da limpeza. Então, sempre houve deslocamento de trabalhadores de mão de obra, que se chamava, né? Que tem mais esforço braçal, por máquinas. Hoje, todos nós que trabalhamos com inteligência ou que supomos trabalhar com inteligência porque a gente domina uma tecnologia, um conjunto de conhecimentos e ferramentas, vai começar a perder espaço. Vai começar a perder espaço. Por quê? Porque essas ferramentas de inteligência artificial, elas avançam em uma velocidade muito grande. a próxima onda dessas aí é inteligência artificial e computação quântica. Quando essas duas coisas se juntarem, a gente vai perder muitas das nossas funções. Porque é impossível você comparar uma máquina que faz em milissegundos uma pesquisa com toda a biblioteca de Harvard. No mundo. Não, pega só a de Harvard, tá? Nossa. E responde a uma questão... Ele já saiu para o milhado. Não, e responde a uma questão que você responderia. Ela vai fazer melhor. Certo? E se você souber perguntar, ela vai fazer tão bem quanto... Melhor ainda. Melhor ainda. Então, é óbvio que esse impacto... A tecnologia vai impactar muito. Nós vão ter vários problemas. Aí vem a questão. Vários problemas sociais. Por que você faz com as pessoas que vão perder a atividade? O caso do Uber, por exemplo... E vai impactar mais ainda na pessoa com baixo conhecimento. O caso do Uber é um caso extraordinário. Sim. Quando o Uber surgiu, o Uber fez uma inovação enorme. E várias pessoas hoje que perderam suas funções ou que não tinham outra função foram trabalhar como Uber. A próxima geração de carros vai ser autônoma. Não vai ter mais motorista. em breve, estou falando de cinco, dez anos, não vai ter mais um motorista porque o carro já vai ser da própria Uber. Porque o carro vai ser autônomo. Então, essas coisas... A tecnologia sempre deslocou os operários, os trabalhadores e hoje está mexendo nos trabalhadores de conhecimento. E esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. É o que nós vamos fazer com a sociedade, com as pessoas que vão perder a sua função, como é que preparar elas, como é que a gente pode prepará-las para novas funções. E me diz uma coisa, Fernando, dentro desse raciocínio, que tecnologias são mais relevantes nesse momento e que sinalizam essa perda de espaço do pensamento, vamos dizer assim? Sem dúvida nenhuma, hoje, na minha modesta opinião de quem analisou essas questões de mudanças tecnológicas, a inteligência artificial vai ser a de maior impacto, vai ser a tecnologia mais pervasiva que causa o maior impacto para as pessoas que não estiverem preparadas para ela. e, quando eu falo para as pessoas, são todas as pessoas. Essa é a grande diferença. Não há mais um nicho de pessoas que vai ser atingido. Todo mundo que trabalha com conhecimento vai ter que aprender a usar e usar bem uma ferramenta que é muito poderosa e que tem uma vantagem extraordinária que é ela pode acessar a um número muito grande de informações. Se você pedir bem, vão ser informações qualificadas. Isso vai impactar a medicina, isso vai impactar a engenharia, isso vai... Eu não sei se vocês já viram alguma coisa. Quanto mais conhecimento você tiver, mais você vai exigir. Você pode pedir, me faça um programa na linguagem tal para resolver esse problema. Ela escreve o programa de computador para você. E você vai lá e ajusta. Claro que você tem que fazer a intermediação disso. Mas ele faz um trabalho, por isso que eles falam, hoje é um estagiário de alto nível de 100 dólares. Com 100 dólares você tem uma capacidade de processar muito grande para fazer coisas que você precisaria de gente qualificada. Infelizmente, ele não pergunta nada. Ele só te dá porque o estagiário demanda o tempo da pessoa de explicar as pessoas. Quem pergunta é a gente. A gente que nem sabe perguntar. Aquela profissão de copy na publicidade vai desaparecer. Praticamente. Com certeza. O último experimento que a gente fez, a gente fez um vídeo. Fez um vídeo. Fez um vídeo. Deu as orientações e ele fez um vídeo de cinco minutos sobre um tema. Era um tema ambiental. E você vai lá e pega o vídeo. aqui eu poderia mexer, aqui eu poderia fazer alguma coisa, aqui eu poderia melhorar. Mas, de forma geral, o recurso, pelo tempo e pelo preço, é um recurso que desloca muito. Ah, eu quero um troço super produzido. Ah, eu quero... Tudo bem. Aí você não vai conseguir ser um amador. Mas, a maior parte dos problemas simples, você resolve bem sabendo perguntar. É complicado. Bom, mas enquanto o Fernando toma um cafezinho, eu vou mandar um abraço especial para a nossa audiência. Para o Vinícius de São Paulo, Getúlio de Cuiabá, Helena Manaus e Horácio de Miami. Aproveito para os agradecimentos aos nossos parceiros, SBS Engenharia Limitada, Solidez que Inspira Confiança, Grandes Obras, Grandes Realizações, Facas Dom Cássio Selaimen, Facas com Alma, Use com Orgulho e Guarde por Cheirações. Salve a Tastfood, Quero Café e todos vocês, colaboradores, através do nosso QR Code. Fernando, com o passar do tempo, a gente vem falando muito em sustentabilidade, os intelectuais, a sociedade, mas o pessoal das empresas mesmo, a produtividade, como é que eles veem a sustentabilidade? Esse é o principal desafio empresarial. hoje, o que está acontecendo no mundo econômico é que os fundos, principalmente esses dois fundos, o BlackRock, principalmente, o BlackRock escreveu uma carta dizendo o seguinte, o BlackRock é o maior fundo de investimento do mundo, trilhões de dólares. O BlackRock escreveu uma carta dizendo o seguinte, nós não apoiaremos mais empresas que não tenham a sustentabilidade como um princípio básico do seu desenvolvimento. A BlackRock era acionista da Vale do Rio Doce. Ninguém deu bola para a carta da BlackRock. Num determinado dia, todas as ações que a BlackRock tinha da Vale do Rio Doce, e eram muitas, ela vendeu a preço de mercado. Eu não invisto mais nessa empresa. Então, os fundos, principalmente os fundos de investimento, eles estão completamente convencidos de que as empresas que trabalharem com sustentabilidade, elas vão ser mais aceitas pela sociedade que a gente falou, dessa geração nova, que quer ter um pouco mais de qualidade de vida, que quer ter um pouco mais de percepção que está contribuindo para a melhoria do planeta, que está reduzindo o impacto das mudanças climáticas, que está sendo mais generosa do ponto de vista das relações sociais e das relações de trabalho, que está sendo mais consciente do ponto de vista da questão de segregação, de preconceito e assim por diante. Então, é uma questão de focar em quem paga a conta. Quem paga a conta é o cliente. O cliente vai começar a fazer exigências em função da sua cultura, que é mais friendly, que é mais amigável com os indivíduos, com as empresas e com o planeta. E, obviamente, as empresas que não estiverem alinhadas vão ter menos consumidores. Mas já está acontecendo isso, porque a gente nota até nas embalagens está há muitos anos já escrito essa empresa é amiga da natureza e não sei o quê, e aí o pessoal não consome mesmo. Mas antigamente, em determinado momento, gestão foi importante, depois meio ambiente foi importante, você pode olhar isso nas normas internacionais. A primeira foi a ISO 9000, que era gestão, depois foi a ISO 14000, que era meio ambiente, depois foi a ISO 18000, que era relações de trabalho, social, e agora tem a ISO, se eu não me engano, é a 37000, que é sustentabilidade. Então, a criação de normas que explicam o que você tem que fazer, e a obrigação das empresas a criarem, assim como existiu a criação dos departamentos de inovação nas empresas, vai existir o departamento de sustentabilidade, e ele vai ser transversal. E isso é tendência para os próximos quatro a cinco anos as empresas terem preocupações e sua estrutura organizacional respondendo de maneira adequada à nova demanda da sociedade. Fernando, e de maneira prática, água e energia, seriam, vamos dizer, as principais ações sustentáveis de uma empresa? Depende, é o que eu falei, é tailor-made, não é, tu não chega na loja e pega o terno, é um para cada um. A primeira coisa que tem que fazer, nós estamos criando, nós criamos um spin-off que se chama Horus, ela criou um software, que tu constrói o teu projeto de sustentabilidade. Tu entra lá, eu sou aqui o podcast Bastidores da Vitória, eu sou o CEO da empresa junto com a Amelie. Martina. Martina. E nós queremos ser, nós queremos estar alinhados com as ODSs. São 17 ODSs, a última não vale porque a última é como apoia as outras. Então são 16. Como é que tu quer ajudar as ODSs? Tu quer ajudar na redução do consumo de água? Tu quer impactar nos efeitos climáticos? Tu quer impactar na redução das disparidades de gênero? Tu tem pra... É um... É um buffet de alternativa. Aí tu diz assim, ah, eu quero impactar aqui. Aí você pergunta assim, e o que que tu faz? Eu quero impactar aqui, mas o que tu faz não tem nada a ver o que tu faz com o que tu quer impactar. Então, o teu nível de impacto é muito baixo. Vamos supor, eu sou uma empresa mineradora que estou em Minas Gerais e trabalho com barragens e eu quero aumentar a participação de gênero. É importante. Mas qual era a coisa que tu devia estar preocupado? Com segurança de barragens. Se eu tenho barragens que é ajusante ou amontante, eu tenho gente, se essa coisa desandar vai levar a gente embora. Então, qual é o meu projeto de controle dos principais riscos? E aí tem uma coisa legal no SG. Tem uma coisa que se chama matriz de materialidade. Tu que é da área de direito vai saber, né? Materialidade é um conceito de contador, mas em direito, em processo criminal, tu tem que ter a materialidade. Quem cometeu o crime? Qual foi a arma? Em que lugar? Onde é que jogou? Como é que morreu? Tu tem que ter a materialidade para tu provar que isso é isso. Então, tem uma coisa que se chama matriz de materialidade. Então, cada empresa, em função da sua natureza, ela tem que construir a sua matriz de materialidade. E a matriz de materialidade é construída com os stakeholders, ou seja, com os diversos parceiros que são impactados pela empresa. Funcionários, fornecedores, comunidade que está na volta, governo, quer dizer, tu tem uma série de atores que vão ser impactados. Esses atores são entrevistados, são questionados, e eles definem quais são as prioridades. E essas prioridades constroem uma matriz. E essa matriz é que tu vai ter que gerenciar. Então, quando tu diz eu tenho que usar método, tu está dizendo eu não estou fazendo o que eu quero. Eu quero mexer na água? Ah, bom, eu sou uma empresa que faz o refrigerante. Refrigerante, 90% é água. Ok? Eu tenho que cuidar da água até por uma questão econômica, porque se faltar água eu perco o meu produto e eu perco o meu mercado. Sim. Mas, além disso, o que mais que eu tenho que fazer? O que eu não estou fazendo? O que a comunidade em volta da minha fábrica diz que gostaria que fosse feito? O cara está fazendo maravilhas, mas a comunidade dele está com problemas sérios lá de lixo orgânico, com problema de saneamento básico. A comunidade diz, cara, olha para mim aqui, quer dizer, eu preciso disso. Então, é uma forma de você criar canais de comunicação estruturadas entre os negócios, as empresas e os seus stakeholders. Uma nomenclatura, eu não gosto muito, mas é capitalismo de stakeholders. Ou seja, antes quem mandava era o dono da empresa, depois quem mandava era o cliente, depois quem mandava era a competitividade, depois... Hoje quem manda é o conjunto de stakeholders. Eles vão definir quais são as práticas que você tem que adotar para você continuar com a aliança deles. senão você vai perder. Vai perder trabalhadores, vai perder parceiros, vai perder... Sim, se você não estiver obedecendo a questão da sustentabilidade, vai impactar na cadeia produtiva. Eu dava como exemplo outro jogador de futebol, mas eu vi ontem as jogadoras entrarem com um penteado que tinha um número que é assédio. Porque um técnico foi nomeado e esse técnico tem X processos de assédio ou queixas de assédio. E todos os jogadores dos dois times entraram com um número marcando. quanto isso custa para o patrocinador do time? Ah, vai cair o técnico, certo? Não sei quem vai cair, mas o que acontece? O cara vai dizer que não vai patrocinar mais e continuar com o tempo. SG é fundamentalmente gestão de risco. Podia acontecer isso no Brasil, né, Fernando? E a gestão de risco é econômica ou é de margem. E se for de margem, ela vai rebater no econômico. Então, quando você diminui os potenciais de risco, você está aumentando a sua capacidade de sobrevivência de longo prazo. Então, basicamente, a gente está falando em projetos de gestão de riscos, dos principais riscos dos stakeholders que convivem com a empresa. E você tem que fazer o gerenciamento desses projetos de forma estruturada, com meta, indicador, plano de ação, resultado, recurso. E você tem que, no final do ano, escrever o teu relatório socioambiental, que não vai ser mais um livro, vai ser um relatório, dizendo assim, ah, os meus parceiros, comunidades, queriam que eu fizesse, ajudasse a construir a melhoria do saneamento básico do bairro. Bom, qual foi a meta? Olha, eu tenho um nível de carga aqui, potencial de tanto, eu vou baixar para tanto, eu vou fazer isso, construindo isso, 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 e tal. Isso é que você vai botar no relatório socioambiental. Não é se você foi lá e deu uns livros para a escola, é muito bom dar livro para a escola, mas não é ESG. É muito bom fazer doação, fazer caridade, mas isso não é ESG. ESG é gerenciar os principais riscos que os teus stakeholders definiram como riscos prioritários para o negócio dele. Mas, Fernando, hoje se fala em sustentabilidade ambiental, empresarial, social, econômica, poderias conceituá-las? O ESG, ele nasce para as empresas. A gente pode adaptar para organizações, pode adaptar para governo, mas não é essa a natureza do ESG. A natureza do ESG, a natureza original que, vou dizer assim, que gerou o conceito do ESG, é aquela ideia do triple bot online. Eu tenho econômico, social e ambiental. Eu tenho que ter responsabilidade econômica, social e ambiental. Ok. Enquanto eu falo em ESG, eu estou dizendo assim, que riscos a empresa tem de perder os seus resultados financeiros, seus resultados econômicos? Ah, um risco de imagem. Ah, tem um risco de imagem, amanhã ou depois o cara tira o patrocínio. Vocês, tem um colega, que fez um comentário que até era só idiota, não era tão agressivo assim, defendeu uma tese no momento e na hora equivocada e o podcast dele quase faliu, ele foi tirado do podcast, não foi? Uma opinião dada na hora errada. Eu não falo, porque a vaga também cai, entendeu? A gente tem um momento difícil no Brasil agora. Isso é risco de imagem, certo? Muito risco de imagem atualmente. Muito risco de imagem. A plataforma onde a gente ancora o programa é muito complicado. É risco de imagem. Então, é um risco para o negócio de vocês? É, então tem que ser considerado. Eu tenho que discutir isso com meus stakeholders e ver como é que é. Então, o ESG, ele nasce como uma ferramenta que é uma derivada quarta ou quinta. Primeiro foi controle de qualidade, depois gestão da qualidade, depois estratégia, depois gestão da excelência, depois inovação e agora a gente fala em sustentabilidade. É uma derivada que acumula todas essas preocupações e organiza como você vai relatar isso para a sociedade. Como é que você vai prestar conta do que a empresa está fazendo em relação a esses temas. muitos deles são temas antigos. É gestão, é compliance, é segurança, é saúde, segurança de trabalho. Mas esses já estão na lei. Quando você não faz, você é penalizado pela lei. E se for penalizado pela lei, o software que a gente criou, ele faz uma pesquisa na internet de quais foram as notícias que saíram da tua empresa. E aí, dependendo das notícias que saíram da tua empresa, você bota lá no teu relatório socialmental uma coisa e eu digo assim, olha, você está dizendo isso, mas o que a mídia está dizendo é isso. E o que a mídia está dizendo é isso, então como é que você responde a esse problema? Então, essa ferramenta tem um poder muito grande, porque ao definir a persona, a empresa, você define onde é que ela está. com quem ela fala, qual é a opinião dos que ela fala, das pessoas que ela fala sobre ela, como é que está a legislação trabalhista, tem algum processo trabalhista, tem algum processo de abuso, tem algum processo de assédio, tem algum processo, e aí você vai analisar tudo isso como risco financeiro do negócio, porque se tem e se for comprovado, há pouco nós tivemos o caso das americanas, valor altíssimo na bolsa, relatório econômico maravilhoso, auditoria externa comprovando, e um buraco de 40... Acabou, não está lá, mas o custo, entendeu? O custo é absurdamente grande por falta de gestão. Então, o que a gente está falando é gestão de riscos que podem impactar responsabilidade pela governança de garantir que essas coisas... Você tem uma governança empresarial que vai responder a questões de gestão, a questões ambientais e a questões sociais. e vai fazer isso baseado numa matriz de materialidade que foi construída com os seus stakeholders e vai gerenciar isso como gestão de projetos, como faz na engenharia, início, meio e fim, indicador, meta, organograma e assim por diante. Fernando, quando uma empresa é considerada sustentável? Essa é uma pergunta bem interessante e ela é muito complexa. O que nós fizemos? Nessa plataforma que a gente criou, nessa spin-off que nós criamos, nós medimos um rating dinâmico de risco SG e risco de greenwash. O que é greenwash para aqueles que não estão tão habituados com essa linguagem? Greenwash é pintar a empresa de verde e dizer que ela não polui. e a fumaça dela está saindo maravilhosamente escura. Greenwash é travestir, é pintar, esconder as coisas ruins falando de alguma coisa boa que não é tão relevante assim. Então, hoje, o risco de greenwash é um dos principais riscos que tem que estar na agenda de qualquer CEO ou de qualquer conselho de administração. E o segundo é o risco SG. Por que é separado? Porque o risco SG tem a ver com se o meu projeto de SG está sendo bem feito e se o meu relatório traduz bem o projeto. Certo? O risco de greenwash é que eu posso estar fazendo um projeto muito bem feito, eu disse que eu ia botar água para os peixinhos, eu posso estar fazendo tudo isso, mas eu não estou tratando dos riscos principais. ou os riscos principais não foram bem avaliados, ou não foram bem dimensionados, ou tu não escolheu os stakeholders certos. Essa plataforma tem algumas características que a gente pretende sejam inovadoras. Uma delas é, no limite, ela poder ouvir todos os membros de cada um, de todos os stakeholders. Ou seja, eu vou ouvir todos os fornecedores, eu vou ouvir todos os clientes, e tudo na mesma plataforma. E eles vão ajudar a construir a matriz de materialidade à distância. E a matriz de materialidade é levada para o conselho e o conselho decide, o conselho decide qual a política, qual a estratégia, qual a agenda e quais os projetos. A agenda são os projetos que ele vai... Agora, para que ela seja, eu posso fazer de conta que chama, eu chamo o presidente do sindicato. E o presidente do sindicato é um cara que não é tão, digamos assim, comprometido com os trabalhadores. Ele é mais comprometido com a sua própria carreira. E ele vem e diz que está tudo bem. E aí eu boto na minha matriz de materialidade que está tudo bem. Agora, se eu puder ouvir todos os trabalhadores com perguntas adequadas, eu tenho uma matriz de materialidade mais robusta. Então, a gente mede a robustez da gestão do ESG e a gente mede a coerência entre o que está no relatório socioambiental, que é o Greenwash, e o que é feito no teu processo de ESG. Então, uma coisa é você ter um processo de ESG, outra coisa é você não ter Greenwash. São ratings diferentes. E eles são dinâmicos, porque, à medida que você vai melhorando, ele vai se ajustando. Fernando, nesse universo de diversas frentes de sustentabilidade, estaria a sobrevivência da espécie humana. É isso? Basicamente, parece que a espécie humana não tem muita preocupação com a sobrevivência. Parece que ela não fala, eu nunca vi ninguém falar, não, eu tenho medo de que a Terra desapareça. A Terra não vai desaparecer, não se preocupe com isso. Leva 111 bilhões de anos para a Terra. Ela vai ser capturada pelo Sol e o Sol vai explodir. A história dos astros tem um limite de tempo muito superior ao próprio nascimento e existência da espécie humana. A questão toda é qual o nosso papel como cidadão, qual o nosso papel como indivíduo. O que a gente quer deixar para as gerações futuras? Em que eu vou ajudar o mundo a ser melhor do que o mundo que eu recebi? Basicamente, esse é um desafio muito grande. Quando a gente olha números, tem um sujeito que é o Peter Diamantes, ele questiona muito a mídia, porque a mídia diz, nós estamos piorando nisso, piorando nisso. E quando você compara os números da história da espécie humana, você vê que morre menos gente, tem mais saúde, a expectativa de vida é mais alta, você tem uma série a fome é menor, nós já resolvemos diversos problemas, não significa que resolvemos para todos, mas de forma geral, a espécie humana hoje tem melhores condições do que tinha, exceto alguns que ainda vivem na mesma miséria de antes. O difícil é você conscientizar aquilo que a gente estava falando de criar um modelo mental e convencer as pessoas que isso é razoável, que isso faz sentido. Normalmente, tem duas maneiras de convencer as pessoas. O Gitlow, que é um americano que estudou essa teoria da mudança, ele diz o seguinte, chama Garfield Gitlow, ele diz o seguinte, as pessoas podem mudar por duas coisas. A primeira, as pessoas podem mudar por visão, que é aquilo lá que o Harari fala, cria uma narrativa, constrói um futuro, convence as pessoas, caminha junto para construir. Isso é visão. Tem a ver com liderança, com boas práticas, comunicação, tem a ver com planejamento, tem muito a ver com as características individuais do líder. A outra é pressão. O sujeito diz assim, eu me lembro, eu trabalhei com um cara que fumava muito, ele acendia um cigarro atrás, um cigarro no outro. Conheço, conheço gente que fuma. Não era um cigarro atrás do outro, era um cigarro no outro. Um no outro. Nossa. E ele teve um problema cardíaco. E a gente dizia, ah, João, não está fumando muito. E ele foi parar no Instituto de Cardiologia, teve uma cirurgia enorme, bem pesada. E aí ele perguntou para o médico, e aí o cigarro, ele disse assim, se tu fumar, tu vai morrer. Ele nunca mais fumou. Então, quando a pressão é tão forte que você enxerga, que você vai perder o seu negócio, que você vai perder dinheiro, que você vai perder os seus empregados, que você vai diminuir o seu espaço de visibilidade, aí você começa a ser movido por pressão. Não é uma coisa muito consciente, é uma coisa oportunista, mas já é um bom caminho. Então, o que se tende a fazer nesses processos é educar cada vez mais. essa geração dos nossos filhos e netos vai ser muito melhor que a nossa. Mas muito melhor do ponto de vista da compreensão dessas dinâmicas sociais que a gente ainda está trava com truculência. Ah, mas assim mesmo, o cara conta uma piada contra o mau humor ou contra a mulher ou contra pretos ou contra homossexuais e tu diz, ah, isso mesmo, isso é normal. Não, isso não é normal. Isso é inadequado, isso é abusivo. E eles olham para ti e dizem assim, pô, não devia fazer isso. Então, nós estamos avançando como por educação, educa, educa que é melhor que não educar. Tem um cara que diz como é que é, se você acha que educação é cara, então experimente a ignorância. Ignorância que é cara, educação é barata. Agora, a outra perna é que nem a criminalidade. Se eu tiver um risco, se eu tiver um risco e se eu fizer, se eu dirigir embriagado e acontecer um acidente e eu for preso na hora e ficar preso por dirigir embriagado e por causar uma morte indevida, inaceitável, eu vou ter mais cuidado. Então, se eu não tenho consciência, cria mecanismos de aumentar a pressão sobre os seus limites, ou seja, tu vai perder liberdade se tu atravessar essa linha. Então, é assim que caminha a humanidade, com passos de formiga e sem vontade, diria eu. um poeta. E, dentro de tudo isso, quem é o cidadão Fernando Matos? Pai de três filhos, deformado em engenharia. Deformado. Que, muito cedo, viu que engenharia é uma excelente ferramenta para construir modelos de intervenção, que são modelos reduzidos da realidade. Você pega uma viga, em vez de fazer uma viga, você faz um traço, a viga tem dois suportes, você bota uma carga e aquele traço se comporta como uma viga e você, em determinado momento, passa a acreditar que o traço é a viga. Esse é o problema da engenharia, esse é o problema de alguns engenheiros. Aquilo é o modelo de como se comportará aquela viga naquelas situações específicas. Então, quando eu compreendi isso, eu comecei a estudar um pouco, eu fui estudar o Maslow. O Maslow é um cara, é um americano que foi o grande adversário do Peter Drucker. O Maslow, ele era um sujeito que trabalhava com crianças e ele trabalhava com crianças e resolveu estudar, não os doentes, mas estudar os sadios, como se comportam os indivíduos e como é que a gente pode mudar o comportamento dos indivíduos. Tem um livro fantástico, infelizmente, hoje só existe em Cebo, chama Introdução à Psicologia do Ser. E ali ele relata como é que ele descobriu esse caminho. O Maslow foi o cara que criou uma série de teorias sociais que estão associadas à questão de mudança, comportamento, atitude. E a gente, envereda por esse caminho, descobre que há uma riqueza tão grande nesse mundo software de quanto no mundo hardware. O ideal é você navegar um pouco em cada um e tentar suprir as suas deficiências estudando individualmente o que você sabe menos. Está aí, o avião. Você não falou do avião. Ah, eu tenho como hobby voar, eu piloto. Eu, quando era estudante, eu queria ser piloto. Aí chegou o pessoal da Força Aérea para fazer o exame. Aí viram que eu estava de óculos. Olha, você é um piloto, você não pode ser. Eu disse, por quê? Ele disse, não, piloto da FAB tem que ter um por um nos dois olhos. E eu tenho um olho que enxerga muito mal, o outro que enxerga ruim. Eu disse, não, então vou ser engenheiro. Não, mas você pode ir para a Força Aérea ser engenheiro de voo. Eu disse, não, engenheiro, se eu for ser engenheiro, eu vou ser engenheiro lá fora. Aí eu fui, me formei em engenharia, fiz especialização em gestão e fui caminhando por esse mundo da gestão. Hoje eu trabalho muito mais com gestão do que com engenharia, propriamente dito. E quando eu tinha 50 e alguns anos, eu um dia fui no aeroclube de moto, fui lá, parei a moto, fiquei olhando e tal, e sentou do meu lado um cidadão e ele ficou, ah, tem moto, eu também tenho, geralmente o pessoal que voa gosta de moto também. E aí nós ficamos conversando sobre moto, ele disse, o que ele está fazendo aqui? Eu contei para ele essa história. Ele disse, por que você não voa? Eu disse, não, meu, eu não posso, vai. Ele disse, não, tu pode, eu vou te mostrar. Aí ele me mostrou um avião e me mostrou que eu poderia ser piloto civil. E eu fui lá com 50 e tantos anos e fiz o curso, fiz as provas. Hoje eu piloto, de vez em quando, tenho um aviãozinho lá no hangar para bons finais de semana. Que legal. É isso aí. Fernando, queria agradecer muito a tua disponibilidade de estar com a gente aqui. Na verdade, tu enriquece muito esse programa, com o teu conhecimento. e faz com que a gente reflita sobre muitas coisas e tu está sempre à frente. Quando a gente está querendo chegar no reengenharia, tu já está lá no NSG. Eu nem citei o reengenharia. É, o Filipe falou em reengenharia, mas eu comecei lá no reengenharia. Mas, enfim, queria deixar, então, o meu profundo agradecimento. Espero que a gente volte a fazer um outro programa sobre um outro assunto também que seja palpitante como esse. E vamos esperar que a inteligência artificial some para que nós possamos nos tornar cada vez mais sustentáveis. Obrigado pelo convite. Obrigada pela presença e até uma próxima. Até uma próxima. Acompanharemos vocês. Então, tá. Pessoal, se você ficou até esse momento nesse episódio, então significa que curtiu bastante. Está na hora de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. e também nos siga nas nossas mídias sociais. Podcast Bastidores da Vitória semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Vitória Consultoria inovando pela liberdade. Venha conosco. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até semana que vem, lideranças do Brasil. Tchau, tchau.